o salve rapazes de ré 8 6 na área e hoje vou mostrar para vocês colocando o alongador de guidon da xr-e190 o famoso riser de guidon beleza então galera aqui tá o guidon né que eu fui os originais aqui tá o que eu vou colocar o riser são duas bases aqui de cima e as duas de baixo a partir dos quatro parafusos galera esse riser aqui é para todo guidon original que o guidon original é 22 milímetros aquele de alumínio grosso é 28 milímetros então esse daqui esse alongador aqui que o nome dele específico é riser é para todo que do original no caso esse aqui é universal mas você você vê mais ele em bróis 190 xr-e e titã entendeu e vamos lá né vamos tirar o guidon original e aí eu deixei um pouco meu folgado e aí 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 é o bom galho vamos botar no vamos botar o alongador o alongador essa parte aqui é pra cima e essa parte que é alongada aqui, fica pra baixo ela vai entrar no ressalto do guidom esse ressalto aqui uma mão só não dá mostrar esse ressalto aí entra aí deixa eu ver se dá pra botar aqui em algum canto vamos lá vou colocar o ressalto pra baixo vamos pegar o outro pra baixo e eu coloco o guidom em cima guia ali pra ver se tá tudo certo a marcação pega a parte de cima coloca, não tem mistério não precisa alterar os cabos, nada coloco o parafuso na parte de cima pra segurar logo é só um parafuso não tem outro parafuso vou colocar a outra parte faço colocar tem mistério nenhum coloco outro parafuso é só um parafuso vou dar uma apertada aqui pra segurar ó, não tem mistério nem precisa alterar os cabos aqui fica cabe certinho nela bom rapaz, olha coloquei os dois parafusos vou mostrar já antes de você colocar o outro parafuso e apertar como é que é o alinhamento aqui é o telescópio a bengala você segue a bengala e vai seguir o guidom ó, tá vendo aí o guidom segue a bengala esse aqui é o alinhamento correto se você quiser botar pra frente ou pra trás eu prefiro esse alinhamento aqui seguindo a bengala fica melhor de pilotagem e aqui tá o alongador colocado eu coloquei os dois primeiros da frente você coloca os dois primeiros da frente não aperta, só encosta pra você fazer o alinhamento agora você vai e bota os dois de baixo é só um parafuso não tem outro parafuso não porque tem gente que pensa que tem outro parafuso que segura na parte de baixo né e esse de cima não ele é só um só que ele desce até embaixo enquanto ele desce até embaixo agora é só apertar fica muito melhor de pilotar a moto fica mais bonita e outra coisa se você for mexer na caixa de direção né tira folga troca a caixa não precisa tirar o guidom a chave cabe certinho aqui ó que aqui fica um espaço de fica um espaço de 3 dedos aqui ó você cabe a chave aqui tira bem legal não precisa você tirar o guidom pra nada pra fazer algum ajuste na caixa de direção trocar a caixa de direção não altera os cabos esse RZ foi feito pra aqui mesmo pronto ó só apertar mas o da frente o da frente ele tem que ficar mais baixadozinho assim do que o de trás não é o de trás meio levantadozinho o da frente o de trás tem que tá tem que tá mais fechado do que o de trás o da frente pronto esse aí é o RZ de guidom da XR1990 como fica bonito espero que vocês gostou tá troca aí deixa aquele likezão lembrando que isso aqui o nome dele oficial é RZ RZ de guidom tem o RZ afastador de guidom afastador que ele ele é delicionado pra frente e tem o que ele afasta pra trás eu prefiro esse RZ aqui reto muito bom mesmo beleza galera deixa aquele likezão aí tamo junto beleza fui Tchau 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 Tchau